A altura bateu 70 quilos e meio na balança, 1 metro e 90 é o alcance dele. Vamos lá, vem aí o Joe Martinez anunciando a quarta luta do card preliminar do A-C. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, arrumando aqui, meu. Vamos ver aqui. Tá indo, vem, vem! Então, você tá indo, vem! Tem um, tem um! Tem um, tem um, tem um! Vamos lá, Dan Meragliota. No comando das ações Já começa chutando aí o Matt Wyman De calção cinza, encarando o Luiz Penha De calção preto italiano, Luiz Penha O Wyman vem pra cima, tá tentando tirar o tempo Tirar esses cinco anos aí De espaço entre a última luta e a de hoje Luiz Penha já faz um fake show Ainda meio perdido, tenta fazer a defesa Segura, vem pra cima A última luta dele foi em novembro de 2014 Olha aí, que ele tomou a bichão É, que ele tomou a bichão É, que ele tomou a bichão É, que ele tomou a bichão Um cara lutador de qualidade O que é isso? O Matt Wyman Tá louco pra resolver Mas o Espenha O Matt Wyman Catou as duas pernas do Espenha Que vai no quadril Faz bem o giro Não sei se eu já digo O Espenha Juntou pra dentro O Espenha tem seis letoras E uma derrota como profissional Mas na última vez O Matt Wyman lutou Ele era só um lutador amador Com três lutas no cartel Três lutas amadoras Não tinha nenhuma dessas sete Ainda completa junto com o Espenha Estou se formando como lutador O setor está sendo um em amador De forma o atleta Vai maturando ele Preparando pro profissional E o Wyman tentou Catar a perna esquerda Ali no Espenha O Luiz se defende bem O golpeia de dentro da guarda Batiu muito o muro no Espenha A mão esquerda A mão direita do Luiz se defende Cantando ali pra cima Do Matt Wyman Vai lá Mais um golpe na altura da décora Liberou uma perna Liberou a outra Faz o giro por dentro O Matt Wyman Mostra a técnica De reposição de guarda Um, dois, três golpes E o Wyman gostou dessa ideia De buscar a perna ali no Espenha Vai tentando dar giro Mas o italiano tá ligado Aí ó Mais um, dois Nossa senhora É uma É um tornado pra cima Do Matt Wyman O Espenha é um jogador De muita qualidade Eu acho que É uma fase Crescente Então pegar um cara desse Voltando de um tempo De cinco anos Eu acho que o casamento Dessa luta Não foi uma Uma boa escolha Luiz Benha participou Da edição 27 Do Dufo Mas uma lesão Durante o programa Fez com que Ele fosse Afastado Fosse excluído Ele chegou a vencer Uma luta Do Dufo Mas teve que sair Por conta de uma lesão E agora Tendo a oportunidade De ver É a quarta luta dele Já tem duas vitórias Uma derrota Busca o espaço E drampeia as costas Lá vai o Espenha Impressionando O Matt Wyman Pra você que é Das antigos No UFC O Matt Wyman É aquele É ele mesmo Todo mundo achava Que tava aposentado Ele voltou Quase cinco anos depois É isso mesmo É em cima da geladeira O cara que enfrentou Jimmy Vandeneci Thiago Tavares Um dos melhores Pelos Daquela Luta Fazer giro aí o Ben E vai na perna dele Matt Wyman de novo Olha a sombra Lá vem o Luiz Ben Meu Deus do céu Ele vai tentar Um catagatando ali Mas não tá Ele não tá no posicionamento Adequado ainda Matt Wyman Se chegar ao fim Desse round Chegou Ele vai pro corner Vai ter que passar Na lanternagem Vai ter que passar Foi essa ajoelhada Que abriu o borde Logo no comecinho Do primeiro round Eita Não foi daqui não Ele foi de lá Foi de lá Um pouquinho d'água Ele não é melhor que você Você tem que ser um pouco mais ativo Não precisa ser mais vivo na luta Você tem técnica E você tem ferramenta pra vencer Então assim Acha o ritmo E faz o simples Trabalha a movimentação Guarda alta Eu quero que você trabalhe A guarda-se Tá Eu tô sentindo você Muito afobado Muito apressado Eu preciso que você Trabalhe com calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Situação realmente complicada Eu acho que você Tá muito focado Se recondicionar Pra poder equilibrar Essa luta Porque a vantagem Foi claro 10 a 9 Na minha contagem Na minha análise Ele venceu com sobras Nesse primeiro round Oi Oi Vai ser analisado aí E olha Tem uma parte de jogar aqui Que você ia gostar de jogar Tudo bem Ele falou Comigo Tá tudo bem Vamos lá R$2 Começa o segundo round Vamos ver até onde vai O Matt Wyman O Luiz Benha Vem pra cima E sabe muito O Luiz Benha também Tá fazendo certinho Evitou a queda de novo Faz o sprawl Joga as pernas pra trás O Wyman faz o giro Na experiência Mas o Luiz Benha Veio muito ligado E de novo Ele cria o espaço Pra golpear Com toda a tranquilidade Ele vai tirando a perna De dentro da guarda Do Matt Wyman Matt Wyman Tentando basicamente Fazer uma luta De jiu-jitsu E mostrou Que tem técnica Pra isso Mas o Luiz Benha Não quer saber Tem luva É pra socar Aí ó Ih rapaz Jogou Uma ajoelhada Roadora bonita Ali o Luiz Benha Fez a finta Matt Wyman Responde Poco na linha de cintura Depois um na cabeça 3 e 50 pro final Chute embaixo Uppercut cruzado Luiz Benha Vai se impondo Pra cima do veterano Essa é a décima sexta Luta do Matt Wyman Pelo UFC Foram 10 vitórias 5 derrotas Péssima situação agora Chegar nesse momento Ficar nessa posição Um cara que trabalha Bem os cotovelos O Wyman precisa explodir Pra sair dali Mas o Penha Quer finalizar Katagatami já Tentando encaixar A posição Aí dali Tá bom pra ele A posição Tá boa Pro Luiz Benha O Wyman Vai tentando Ajeitar o corpo Mas vai ficando pior O Luiz Benha Vai em busca Da finalização Grandé As costas Não tem os ganchos Perdeu A posição Pro Matt Wyman Agora é a vez do Wyman Acabou caindo por baixo Mas ele gosta desse jogo Primeira por cima O Penha Trabalha a posição Olha a quantidade de sangue Na testa Do Matt Wyman Isso prejudica muito A visão A percepção Das coisas A visão periférica Vai entrando Numa espiral De ficar cada vez Mais prejudicado Matt Wyman Conforme o tempo passa As coisas vão piorando Pra ele Sim Com certeza Começa a enxergar menos Começa a ficar De dificuldade de enxergar Desgaste físico Emocional também O cansaço A frustração De estar passando Por isso Depois de 5 anos Afastado Entrou o golpe bom Ali do Meia Por isso Ela vai tentar Ganhar a meia guarda O Matt Wyman É muito bom no chão Tem muita técnica Evita a passagem Do Luiz Penha Mas o italiano Aproveita daí Pra bater Aí ele gira Senta no calcanhar Do Matt Wyman Ó Tempo de controle Carlão 5 minutos e 14 Do Penha Contra 17 segundos Do Matt Wyman É incrível O domínio A vantagem Olha Mas o Wyman Muita raça E como ele tem Qualidade no solo Ele tá evitando pior Pra ser finalizado Ele consegue De certa forma Atrapalhar um pouquinho O movimento A progressão do Penha Por isso que ele tá Sobrevivendo Nesse round Mas a vantagem do Penha Tem Que discutir E aqui no cantinho direito Os corners Do Luiz Penha Que agora vai ter que ter calma E sangue frio Pra sair daí Saiu Jogou a cotovelada Quanto mais ele acertar Essa lesão Mais vai piorar O lado do Matt Wyman Matt Wyman Vai ter que proteger Basicamente o corte Trinta segundos pro final Trinta segundos é tempo Em trinta segundos O Jairzinho Rosenstruck Nocauteia três vezes Aí ó Já tá com Com a guarda fechada Em volta da cintura Do Matt Wyman Segundos de agonia Terror e pânico Aí pra cima do Matt Wyman Final do segundo round Certamente vai ser reavaliado O Matt Wyman Porque Se no primeiro round A situação era ruim No segundo round Com mais pancada em cima Com mais trauma Em cima do trauma Opa Ele tirou a mão do médico Ele tirou a mão do médico Ele tá cansando também Você tem que tentar parecer Que não está cansado Mas eu preciso de mais um round É só isso que eu preciso Um round Você vai finalizar Um pouco mais difícil Ouvir o corner aí Do o espreito O pessoal falando mais fácil É preciso você Na longa distância Faz o trabalho fácil Vamos lá Acho que o round Claro, o man Tem que falar Esse Wyman Dentro de Wyman Dentro de Wyman Dentro de Wyman Se definiu Tem que buscar Até porque Toma a chave de calcanhar E uma chave de joelho Autoridade Precisa sobreviver Protegiu o monge Mas nada que pudesse Perceber O resultado Agora é claro Do pé De 19 Vamos lá Começa o terceiro round O guerreiro E veterano Matt Wyman Voltando a ativa Contra o Luiz Ben O pessoal na internet Fiz um quadro mostrando Quem eram os campeões do UFC Na última vez Com o Matt Wyman No futebol Demetrius Johan Diva a luta A gente é alto Cripp Wipers Olha o Luiz Ben Olha Um gol E caiu sozinho Agora O Matt Wyman Pressiona o Luiz Ben A gente fica na expectativa Da luta acabar A qualquer momento Quanto mais o Wyman Tenta resistir Mais brecha Ele dá Para os golpes O Luiz Ben Que pressiona Vai golpeando E acabou levando A pior Não era o retorno Que o Matt Wyman Projetava Para si Todo o tempo Que ele ficou fora Esperava Um desempenho melhor O que havíamos falado Ao início A sua entrada Era uma incócrita A performance dele Cinco anos É um tempo